Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para compartilhar com vocês a minha YPSE de dezembro que chegou, meninas! Se quer ver os produtinhos que Maria Cristina recebeu, não sai daí, vem vergonha! Olha a bolsinha, meninas, muito bonitinha, pink, é imitando um veludozinho, mas uma graça, um chagura assim, ó! E vamos ver os produtinhos! O primeiro produtinho foi o pincel da MC A Beauty Cosmetics. Um pincel bem macio. O segundo produtinho foi uma máscara de cílios da Balm. O terceiro produtinho foi uma sombra, uma cor bem bonita, olha! O primeiro produtinho foi um cream moisturizer da Symphony Beauty, cremezinho bem cheirosinho, olha! E o que é que o último produtinho foi da Tarte, um óleo de maracujá, que agora está muito falado. E dizem que pode ser em conta-gotas, coloca três gotinhas na palma da mão, aquece, passa no roxo, pode ser passado nos cabelos também. E vou testar. Estes foram os cinco produtinhos recebidos da minha ipsi de dezembro. Se vocês gostaram, por favor, clica no gostei, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal para ajudar. Um beijo grande para todas vocês, fiquem com Deus e bye bye!